Nossa viagem Onde é como tive esperança Chega já Começa a fergança Através do Rio Negro Neculândia e Maia Nóis Vai descendo o fim de mim O São Lourenço e o Paraguai Tá de passagem Abre a porteira Conforme for pra perguntar Se a gente é boa Mas que tá lenta A comitiva vai tocar Moda ligeira É uma doideira Aça em um povo e faz dançar Ô moda lenta Que faz sonhar Onde a comitiva esperança Chega já Começa a festança Através do Rio Negro Neculândia e Maia Nóis Vai descendo o fim de mim O São Lourenço e o Paraguai Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agordei pelo confessar Até que as águas chegarem O São Lourenço e o Paraguai Descolamos um barco liger Fomos pra Curumar Tempo bom que tava por lá Nem vontade de regressar Só agordei pelo confessar Até que as águas chegarem O Janeiro Descolamos um barco liger Fomos pra Curumar Descolamos um barco liger Descolamos um barco liger Descolamos um barco liger Tô de namoro com uma moça solteirona A bonitona quer ser a minha patroa Os meus parentes já estão me criticando Estão falando que ela é muito coroa Ela é madura Ela é madura Já tem mais de trinta anos Mas para mim o que importa é a pessoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Menina nova é muito bom Mas não é que me Não tem segredo e vive falando à toa Eu só confio em mulher com mais de trinta Sendo distinta a gente erra Ela perdoa Para um capricho pode ser de qualquer raça Ser africana, italiana ou alemoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa A nossa vida começa aos quarenta anos Nascem os planos pro futuro da pessoa Quem casa cedo logo fica separada Porque a vida de casado às vezes enjoa Dona de casa tem que ser mulher madura Porque ao contrário o problema se amontoa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa É como diz o meu compadre Moraizinho É, a lena nova também fértil, companheira Vou me casar pra ganhar o seu carinho Viver sozinho a gente diz a cor soa E um gaúcho sem mulher não vale nada É que nem peixe viver fora da lagoa Tô resolvido, vou contrário a meus parentes Aquela gente que vive falando à toa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Não interessa se ela é coroa Panela velha é que faz comida boa Com sacrifício eu criei meus sete filhos Do meu sangue eram seis E um peguei com quase um mês Fui viajante, fui rosteiro, fui andante E pra alimentar meus filhos não comi pra mais de vez Sete crianças, sete bocas inocentes Muito pobres, mas contentes Não deixei nada a faltar Foram crescendo, foi ficando mais difícil Trabalhei de sol a sol, mas eles tinham que estudar Meu sofrimento, ah meu Deus, valeu a pena Quantas lágrimas chorei, mas tudo foi com muito amor Sete diplomas, sendo seis muito importantes Que às custas de uma inchada conseguiram ser doutor Hoje estou velho, meus cabelos branqueados O meu corpo está surrado, minhas mãos nem mexem mais Uso bengala, sei que dou muito trabalho Sei que às vezes atrapalho Meus filhos até demais Passou o tempo e eu fiquei muito doente Hoje vivo num vazio e só um filho vem me ver Esse meu filho, coitadinho, muito honesto Vive apenas do trabalho que arranjou para viver Mas Deus é grande, vai ouvir as minhas preces Esse meu filho querido vai vencer, eu sei que vai Faz muito tempo que não vejo os outros filhos Sei que eles estão bem e não precisam mais do Pai E um belo dia, me sentindo abandonado Ouvi uma voz bem do meu lado Pai, eu vim pra te buscar Arrume as maras, vem comigo, pois venci Comprei casa e tenho esposa e o seu neto vai chegar De alegria eu chorei e olhei pro céu Obrigado meu Senhor, a recompensa já chegou Meu Deus proteja os meus seis filhos queridos Mas foi meu filho adotivo que a esse velho amparou Toda vez que eu viajava pela estrada de ouro fino De longe eu avistava a figura de um menino Que corria abri a porteira, depois via me pedindo Toque o merrante seu moço que é pra eu ficar ouvindo Quando a boiada passava e a boiada passava e a poeira abaixando Eu jogava uma moeda e ele saia pulando Obrigado boiadeiro que Deus vai me acompanhando Pra aquele sertão afora meu berrante a tocando No caminho dessa vida muito espinha eu encontrei Mas tem um calor mais fundo do que isso que eu passei Na minha viagem de volta qualquer coisa eu se esperei Vendo a porteira fechada o menino no avistei Apiei do meu cavalo no canchinho no beira chão E uma mulher chorando quis saber qual a razão Boiadeiro veio lutar de beijacruz no estradão Quem mandou meu filhinho foi um boi sem coração Lá pras bandas de ouro fino levando o gato selvagem Quando passo na porteira até vejo a sua imagem O seu rendido tão triste mas parece uma mensagem Daquele rosto trigueiro desejando vivo a viagem A cruzinha do estradão do pensamento não sai Eu já fiz um juramento que não esqueço jamais Nem que o meu cabo estore e que eu precise ir atrás Neste pedaço de chão derrante eu não toco mais Lá, 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 lá Lá vai a chalana bem longe se vai Lá vai a chalana bem longe se vai Lá, 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 E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração E assim ela se foi, nem de mim se despediu A Xalana vai sumindo lá na curva do rio E se ela vai magoada, eu bem sei que tem razão Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração A Xalana Fui ingrato, eu feri o seu pobre coração De que me adianta viver na cidade, se a felicidade não me acompanhar Adeus paulistinha do meu coração, lá pro meu sertão eu quero voltar Ver a madrugada, quando a passarada faz engalvorada Começa a cantar com satisfação, arrei o burrão Cortando o estradão, saio a galopar E vou escutando o gado berrando, sabia cantando no Jequitibá Por nossa senhora, meu sertão querido Vivo arrependido por ter te deixado Esta nova vida aqui da cidade E tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me quer ver Mas não me convém, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando, de longe escutando Alguém está chorando com o rádio ligado Que saudade imensa do campo e do mato Do manso regato que corta as campinas Aos domingos dias, passear de canoa Das lindas lagoas de águas cristalinas Que doce lembrança daquela festança Onde tinha danças e lindas meninas Eu vivo hoje em dia sem ter alegria O mundo judia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Pra minha mãezinha já telegrafei E já me cansei de tanto sofrer Nesta madrugada estarei de partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O inhambu piando no escurecer A doa trateada, pareando a estrada A relva molhada, deixo anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá quero morrer Nasci lá na cidade, me casei na serra Com a minha Mariana, moça lá de fora Um dia estranhei o carinho dela Disse adeus Mariana, que eu já vou embora Eita mulher miserável É mulher que briga com qualquer homem, amigo É gaúcha de verdade, de quatro costados Só usa chapéu grande, de bombaixa espora E eu que estava vendo o caso complicado Disse adeus Mariana, que eu já vou embora Se eu adivinho Mariana, nunca na vida que se casava comigo Eita mulher marvada Bem bem roubeu o dia, me tirou da cama Selou o meu tordilho e saiu campo afora E eu fiquei danado e saí dizendo Adeus Mariana, que eu já vou embora Mas eu sei que Mariana é assim Mas quase, quase, quase Também se ela batesse, ninguém tinha nada com isso Ele estava apoiando, era eu mesmo E ela desangada, foi quebrando tudo Pegou a minha roupa, jogou porta fora Agarrei, fiz uma trouxa e saí dizendo Adeus Mariana, que eu já vou me embora Se você pensa que meu coração é de papel Não vá pensando, pois não é Ele é igualzinho ao seu E sofre como eu Porque fazer chorar assim a quem lhe ama Se você pensa em fazer chorar a quem lhe quer A quem só pensa em você Um dia sentirá que amar é bom demais Não jogue o amor ao mel Teu coração que não é de papel Por que fazer chorar? Porque fazer sofrer Um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei E todo eu lhe dei Você não quis, jogou ao mel Meu coração que não é de papel O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei O amor é lindo, eu sei Por que fazer sofrer, por que fazer sofrer Por que fazer sofrer um coração que só lhe quer O amor é lindo, eu sei 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 Tomara que seja a verdade Que exista mesmo o disco voador Que seja um povo inteligente Pra trazer pra gente a paz e o amor Se for pra bem da humanidade Que felicidade essa intervenção Aqui na terra só se pensa em guerra Matar o vizinho é nossa intenção Se Deus que é todo poderoso Fez esse colosso suspenso no ar Porque não pode ter criado O mundo apartado da terra e do mar Tem gente que não acredita Acha que é feito os mistérios profundos Nem tem um filho pode ter mais filhos O senhor também pode ter outros mundos Os homens do nosso planeta Dão a impressão que já não tem mais crença Em vez de fabricar remédio Pra curar o tédio e outras doenças Inventam armas de hidrogênio Usam o seu gênio fabricando bomba Mas não se esqueçam que por mais que cresçam E perante Deus qualquer gigante toma O nosso mundo é o espelho que reflete sempre a realidade Quem forma via colhe uva E quem planta chuva colhe tempestade No tempo que Jesus vivia Ele disse um dia e não foi a esmo E neste mundo em que a maldade infesta Tudo que não presta morre por si mesmo Eu gasto um dia e nãoこん Eu gostei Caminheiro Caminheiro que lá vai indo No rumo da minha terra Por favor, faça a parada Na casa branca da cena Animou uma velhinha Chorando o filho seu Esta velha é minha mãe E o seu filho sou eu Oi, Caminheiro Leva este recado meu Por favor, diga pra mãe Selar bem do que amei Cuidar bem do meu cavalo Que o finado pai me deu Do meu cachorro campeio Meu galo índio briga a dor Minha velha espingarda E o violão chorador Oh, Caminheiro Me faça este favor Caminheiro, diga pra mãe Para não se preocupar Se Deus quiser este ano Eu consigo me formar Eu pegando meu diploma Vou trazê-la para cá Mas se eu for mal nos estudos Vou deixar tudo e volto pra lá Oi, caminheiro Não esqueça de avisar Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Leva este recado meu Oi, caminheiro Oi, caminheiro Eu tinha um cavalo Bairro e um abundante Excelente Eu era muito respeitado Eu fui campeão de rodeio E por todas as redondezas Queriam ouvir meus conselhos Por causa de um par de olhos Azuis claros como o luar Eu disse, meu pai Vou-me embora Eu vou procurar Sem ela não posso ficar Andei lado a lado Andei lado a lado com a morte Por esse mundo apagar Eu que era amigo da sorte Fui companheiro do azar Então me tornei vagabundo A dor e a fome chegou Comi maltrativo e imundo O pão que o diabo amassou Depois de muitas andanças Encontrei-me com ela no mar Sorrindo e bebendo com o outro Naquele lugar Decidi que eu ia voltar Ao longo caminho da volta A vergonha e a solidão Sem saber se seria bem-vindo Por meus pais E também meus irmãos Ao longe avistei minha cara Bateu forte o meu coração O branco escorreu em meu dor Molhando a soeira do chão Meu pai com seus tratos abertos Disse meu filho voltou Ai, ai, ai Três dias, três noites de festa O sino tocou Anunciando que a paz retornou O joão de bar pra ser feliz como eu Certo dia resolveu Arranjar uma companheira No vai e vem Com o barro da biquinha Ele fez sua casinha Lá no galho da paineira Toda manhã Toda manhã O pedreiro da floresta Cantava fazendo festa Pra aquela quem tanto amava Mas quando ele Ia buscar o raminho Para construir seu ninho Seu amor me enganava Mas neste mundo O mal feito é descoberto João de barro viu de perto Sua esperança perdida Cego de dor Cego de dor Tranco a porta da morada Deixando lá sua amada Presa pro resto da vida E semelhança Entre o nosso fadário Só que eu fiz o contrário Do que o João de barro fez Nosso Senhor Me deu força nessa hora A ingrata eu pus pra fora Onde anda eu não sei Lá 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 Antigamente nem em sonho existia Tantas pontes sobre os rios Nem asfalto nas estradas A gente usava quatro ou cinco silueiros Pra trazer os pantaneiros no rodeio da boiada Mas hoje em dia tudo é muito diferente O progresso nossa gente Nem sequer faz uma ideia Que entre outros fui peão de boiadeiro Por esse chão brasileiro Os heróis da ecopéia Tenho saudade de rever nas furotelas As mocinhas nas janelas acenando uma flor Por tudo isso eu lamento e confesso Que a marcha do progresso é a minha grande dor Cada diamanta que eu vejo carregada Transportando uma boiada Já me aperta o coração E quando olho Me atrai a pendurada De tristeza dou risada Pra não chorar de paixão O meu cavalo Relinchendo o campo afora Certamente também chora Na mais triste solidão Meu par de esporas Meu chapéu de aba larga Uma brua cá de carga O berrante e o facão O velho basto O meu laço de mateiro O colaco e o cargueiro O meu lenço e o gibão Ainda resta A guaiaca sem dinheiro Deste pobre boiadeiro Que perdeu a profissão Não sou poeta Sou apenas um caipira E o tema que me inspira É a vibra de peão Quase chorando Meditando nesta mágoa Rabisquei estas palavras E saiu esta canção Canção que fala Da saudade das pousadas Que já fiz com a peonada Junto ao fogo de um galpão Saudade louca E ouvir um som banhoso De um berrante preguiçoso Nos confins do meu sertão Tchau Tenho um cavalo preto, por nome de ventania Um laço de doze braças, no couro de uma novilha Tenho um cachorro bragado, que é pra minha companhia Sou um caboclo folgado, ai eu não tenho família No lombo do meu cavalo, eu viajo o dia inteiro Vou de um estado pro outro, eu não tenho paradeiro Quem quiser ser meu patrão, me ofereça mais dinheiro Eu sou muito conhecido, por esse Brasil inteiro Tenho uma capa gaúcha, que eu troquei com um boi carreiro Tenho dois pelegos grandes, que é por alã de carneiro Um me serve de colchão, e outro de travesseiro Com minha capa gaúcha, eu me cubro o corpo inteiro Adeus que eu já vou partindo, vou pousar noutra cidade Depois de amanhã bem cedo, quero estar em piedade Deus me deu esse destino, e muita felicidade Quando eu passo com o meu pingo, deixo um rastro de saudade Era um rapaz Olhos claros bem azuis Andava só Uma gaita em sua mão Ouça sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho E caminha sozinho Ouça Lava ele a tocar Notas tristes no ar É assim que perde amor Caminha só Ninguém sabe de onde vem Triste a tocar Pela rua É assim que perde amor Toca 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 Sua linda canção Olhos tristes no chão E caminha sozinho Ouça, lá vai ele a tocar Notas tristes voar É assim que pede amor Toca, toca, sopra-me É assim que pede amor Eu venho vindo de uma querência distante Sou um boiadeiro errante Que nasceu naquela serra O meu cavalo corre mais que o pensamento Ele vem no passo lento Porque ninguém me espera Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando a boiada Eu vou cortando estrada Tocando o berrante Com caprichos evicente Mostre para essa gente O clarim das alterosas Pegue no laço Não se entregue companheiro Chame o cachorro campeiro Que essa rede é perigosa Olhe na janela Eu, 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 eu Que linda donzela Eu, eu Olhe na janela Eu, 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 eu Que linda donzela Sou boiadeiro Minha gente O que é que há Deixe o meu gado passar Vou cumprir com a minha sina Lá na baixada Quero ouvir a sirena Pra lembrar de uma pequena Que eu deixei lá em mina Ela é culpada Eu, 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 eu Que eu viver nas estradas Ela é culpada Eu, 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 eu Que eu viver nas estradas O rio tá calmo E a boiada vai nadando Veja aquele boi berrando Chico Bento corre lá Lá se o mestiço Salve ele das piranhas E o gado da campanha Pra viagem continuar Com destino a Goiás Oh, eu, eu, eu Deixe em Minas Gerais Com destino a Goiás Oh, eu, eu, eu Deixe em Minas Gerais Wait for Foi no belo Mato Grosso Há vinte anos atrás Naquele tempo querido Que não volta nunca mais Nas matas onde eu caçava Um pequeno arbusto achei Levando pra minha casa No meu quintal o plantei Era um belo pé de cedro Pequeninha em formação E plantei suas raízes Na terra fofa do chão Um dia parti pra longe Amei e também sofri Vinte anos se passaram Em que distante vivi Hoje volto arrependido Para o meu antigo lar Abatido e como ouvido Com vontade de chorar E rever meu pé de cedro Que está grande como quem Mas é menor que a saudade Que hoje sinto de você Cresceu como minha mágoa Cresceu numa força rara Cresceu numa força rara Mas é menor que a saudade Que até hoje nos separa A terra ficou molhada Do pranto que derramei Que saudade Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Que saudade pede cedro Do tempo em que te plantei Sóm... Música Música Nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Mas nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim, filha de mim Lá no bairro aonde eu moro Tem alguém que eu adoro Ela é a minha ilusão Pra aumentar o meu castigo Meu amor brigou comigo Me deixou na solidão Por incrível que pareça Ela fez a minha cabeça Tô morrendo de paixão Pra curar o meu despeito Vou meter tinha nos peixes Tô suportar meu coração E nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim Filha de mim Mas nessa casa tem goteira Filha de mim, filha de mim Filha de mim Eu estou apaixonado, muito doido e ciúma Filha de mim, filha de mim Meu sentimento é profundo Não quero nadar no mundo Se ela não me quiser Estou amando demais Esquecê-la, não sou capaz Eu preciso dar um jeito Eu preciso dar um jeito Se eu a verde em outros braços Vou fazer o tal regaço E meter pinga no peito E nessa casa tem goteira E nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Nessa casa tem goteira Pinga de mim Pinga de mim Pinga de mim Eu estou apaixonado, muito doido, enciumado daquela linda mulher Meu sentimento é profundo, não quero nada no mundo se ela não me quiser Estou amando demais, esquecê-la não sou capaz Eu preciso dar um jeito, se eu uma vez em outros braços Vou fazer um tal regaço e meter pinga no peito E nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim Nessa casa tem goteira, pinga de mim, pinga de mim Vinga 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 de mim, pinga de mim O Rio de Piracicaba Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Lá na rua onde eu moro Só existe uma nascente A nascente dos meus olhos Já formou água corrente Pertinho da minha casa Já formou uma lagoa Com a lágrima dos meus olhos Por causa de uma pessoa Vinga de mim, pinga de mim, pinga de mim Eu quero apanhar uma rosa Eu quero apanhar uma rosa Minha mão já não alcança Eu choro desesperado Igualzinho uma criança Duvido alguém que não chore Pela dor de uma saudade Quero ver quem que não chora Quando a mar de verdade O Rio de Piracicaba Vai jogar água Vai jogar água pra fora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Dos olhos de alguém que chora Quando chegar a água Cada vez que me lembro do amigo Chico Mineiro Das viagens que eu fazia Ele era meu companheiro Sinto uma tristeza Uma vontade de chorar Lembrando daqueles tempos Que não mais vão me voltar Apesar de eu ser patrão Eu tinha no coração O amigo Chico Mineiro Caboclo bom, decidido Na viola dolorido E era peão dos boiadeiros Hoje, porém, com tristeza Recordando das cruezas Das nossas viagens em Montinho Viajamos mais de dez anos Vendendo boiade e comprando Por esse rincão sem fim Mas, porém, chegou um dia Que Chico apartou-se de mim Fizemos a última viagem Foi lá pro sertão de Goiás Fui eu e o Chico Mineiro Também foi o capataz Viajamos muitos dias Pra chegar em ouro fino Pra chegar em ouro fino Aonde passamos a noite Numa festa do divino A festa estava tão boa Mas antes não tivesse ido O Chico foi baleado O Chico foi baleado Por um homem desconhecido Larguei de comprar boiada Mataram meu companheiro Acabou Acabou o Santa Viola Acabou-se o Chico Mineiro Depois daquela tragédia Fiquei mais aborrecido Não sabia da nossa amizade Por que a gente era unido Quando vi seu documento Me cortou o coração Vim saber que o Chico Mineiro Era meu legítimo irmão Ainda não tem 1ril de noção Trimendo a boca E até a próxima Não tem 1.2 de noção Mandada Fiquei mais aborrecido Obrigado.